E agora, amigo ouvinte, a famosa PRK30 passa a apresentar... A hora da ginasta, tendo ao microfrónio o conhecido ginastiquista Reinaldo Muniz Magalhães. Antes, porém, vamos dar a hora certa. Atenção! São precisamente 22 horas da noite? Ou seja, 21 e 45. Neste magnífico horário é que a sua PRK30 apresenta sempre a sua hora da ginástica. Isto é que é comodidade. Não é agora às seis da madrugada. Só é a hora da gente fazer ginástica. Às nove horas da noite, sim. É uma hora em que todos já jantaram. Já está tudo com a barriga cheia, com o pandulho abarrotado, o que facilita a indigestão. Aliás, feita como manda o figurino, a indigestão é fatal. E a pessoa dorme, que é uma beleza. E agora, com a palavra, Muniz Magalhães, o mensageiro da saúde da Gamboa e de outros estados limitróficos. Meus ouvintes, muito bom dia. Antes de começar a nossa aula de ginástica, vamos ouvir o pensamento da noite. Plim! Água dura em pedra mole, tanto fura até que bate. E é isso mesmo. A persistência é tudo na vida. Se você persistir e bater com a cabeça na pedra todo dia, ela acaba rachando a pedra. Leva tempo, mas racha. Leva tempo. Agora, meninos, meninas. Senhoritas, rapazes, velhos, velhas, macobrios e macobrias. Todos opostos. Vamos trabalhar. Nós precisamos eugenizar a raça. Portanto, eugênios e eugênias de todo o Brasil. Atenção. Vamos começar a nossa aula pelo exercício número 2.001.023. Vejo a gravura na página 09. Prestem bem atenção à minha posição aí no mapa. Muito bem. Encostem agora, passando por cima da cabeça, as costas da mão direita no calcanhado pé esquerdo. Isso. Assim. É muito fácil. Assim. Faça a força que vai. Vamos ver agora ao contrário. Encoste o calcanhado pé direito na palma do cotovelo esquerdo. Isso. Isso. Vejam como é fácil na gravura. Atenção. Descansar. Agora, todos de cócoras com os pés para cima. Isso. Vamos dar cinquenta pulos para frente. Assim, assim, assim. Respirando somente pela boca e pelo ouvido esquerdo. Respirando somente pela boca e pelo ouvido esquerdo. Agora, quero ver todos marchando ao som desta bonita valsa vienense. Isso. Vamos lá. Isso. Vamos marchar com alegria como a vovó do Inácio fazia. Um, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, dezoito, vinte e três, quarenta e quatro, noit e sete, vinte e dois, outro, vinte e um, alto. Foi sem cremas para o certo. Agora, respirem com força para fora. Enquanto o Megapério vai dizer alguma coisa. Amigo ouvinte, se o senhor é um grande pau d'água e gosta de beber, beba gin. E se beber gin, profira o ginástica. Como sempre, a nossa aula de ginástica é uma cambaleante oferta do ginástica. O único gin que embebeda com elevância e imbita que o senhor faça feio no meio do salão. Vai fazer para os cantos. Novamente, com a palavra, Muniz e Magalhães. Vamos fazer agora o exercício trezentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e três vírgula três. Olhem bem na gravura. Abram bem os braços, põem toda a força para trás. Assim. Levante o calcanhar esquerdo e coloque-o debaixo do seu vácuo do mesmo lado. Assim. Não saia dessa posição nem que o marimondo lhe pôsse na ponta do nariz. A senhora aí, abra bem os braços. Não ouviu mandar sua boba. Todos firmes. Assim. Vamos ver agora num pé só. Vamos marcar passos. Num pé só. Um, dois. Um, dois. Um, dois, zero, três. Com toda elegância. Assim, assim. Que beleza. Muito bem. Alto. Alto. Já vim para parar, diabo, alto. Agora, uma pequena pausa para o exercício de respiração. Todos firmes. Posição de sentido. O senhor aí de casaca amarela. Não respire com tanta força. Pode faltar ar para os outros. Não seja egoísta. Vamos ver. aspirar, esperar. Aspirar, esperar. Aspirar, esperar. Sentido. Atenção, senhor aí. O senhor de calção rasgado. Não fuja. Encoste na parede e faça também o seu exercício. Assim, assim. Muito bem. Amigo ouvinte, se o senhor está agafado e com falta de ar, compre um ventilador e ponha-o a trabalhar diante do seu nariz que isso passe. Com os afamados ventiladores marca-tofão, o senhor terá tanto vento em sua casa que até o seu cachorro vai ficar resfriado e com bom crito. Os afamados ventiladores marca-tofão trabalharam naquele filme e o vento levou. E aí